Atenção, atenção, seu Wesley. Eu vou convidar agora o Vitor Giovanni, que voltou aqui com tudo pra nossa equipe. Seja bem-vindo, Vitor Giovanni. O povo de casa com saudade de você, você voltou, né? Bom dia, Otávio. Bom dia a todo mundo que acompanha a nossa programação. Otávio, eu sempre estive aqui, só não tava me dando no estúdio. O povo de casa senta a sua falta em casa, né? Você não aparece. Aparece mais esse, viu? Aparece mais esse, Otávio. Mas, Vitor, hoje a gente vai falar de um assunto que é preocupante pra muitos pais. Eu, quando recebi essa informação, eu fiquei preocupado, porque poderia ser de verdade, mas graças a Deus que não era, mas mesmo assim traz uma preocupação. Fala desse assunto pra gente. Otávio, o que acontece? Ontem a polícia recebeu uma denúncia anônima em um colégio aqui da capital, lá no Centro Tiradentes, que havia um aluno com uma arma branca na escola, ou seja, com uma faca. Mas os policiais chegaram lá no colégio, pediram pra revistar, né? As salas de aulas e acabaram chegando em uma determinada sala e começou a fazer a fiscalização com todos os alunos. Pediu pra investigar, olhar lá as bolsas pra ver como é que tava a situação e acabou encontrando um rapaz com uma arma de brinquedo. O rapaz ficou com muito, ficou nervoso, né? E a polícia, com uma rapidez, acabou identificando o que era ele. Aí os policiais conversaram com ele e logo em seguida chamaram o responsável, ligaram pro responsável deles e foi encaminhado para a delegacia. Otávio, o que chama mais atenção nisso é porque recentemente a gente tem tido um... um... alto... vários tipos de atentados, né? Em colégios públicos. Então é sempre bom ficar em alerta, os pais conferirem os materiais dos alunos, dentro da bolsa, essas coisas. E aí, Vitor, né? É preocupante por quê, né? Começa assim, ah, acha bonito, né? Acha bonito, tá com o microfone na boca, né? Ó, mas acha bonito, né? Tá ali com a arma na cintura e mostrando pra um coleguinha, Vitor. Aí mostra, olha o que eu trouxe. Olha, e começa a se achar o máximo. Aí depois ele começa a ter acesso ao mundo do crime, que é fácil, e aí começa a andar com a verdade. Verdade. Então é o que você pontuou, Vitor, é muito importante pros pais, sempre quando seus filhos saírem pra ir pra escola, reviste a bolsa deles. Porque nunca se sabe o que pode estar lá dentro. E essa falta, né, muitas vezes, Vitor, de contato com o filho, né, de conversa, um diálogo que anda faltando, acaba culminando num desante, que a gente fala assim, né, no mundo, num desante muito grande pra vida desse jovem. E aí, Vitor, aí levou pra delegacia e os pais responderam, como é que tem alguma informação sobre isso? É, estão sob investigação, né, pra saber qual que era a finalidade de fazer isso. Porque imagina só, uma adolescente dentro de uma escola com a arma de brinquedo, né? Então, de qualquer forma, ia aterrorizar as pessoas que estavam lá, ou prova que também poderia usar essa arma pra fazer um possível assalto. Então a polícia está investigando pra ter mais detalhes a respeito do assunto. E lembrando, Vitor, né, que esse aqui é um simulacro de arma de fogo, que também, na nossa Constituição, isso é crime. Andar com simulacro de arma de fogo na cintura é crime. Por quê? Esse tipo de arma, Vitor, ela serve pra quê? Pra competições, né, pra os meninos competirem, que é a famosa arma de chumbinho. Ela tem um eixo Mills, né, e você atira com ela. Pra brincadeiras, né, que seja ela ali de... O pessoal faz em competições, né, fechadas, mas sempre, quando for, ela tem que ir na caixa. Tem uma caixa específica pra levar ela e uma caixa pra você se deslocar até a sua casa novamente. Mas nunca esse tipo de simulacro de arma de fogo, esse tipo de brinquedo, né, que muitas pessoas utilizam pra isso, pra diversão, pode ser utilizado na cintura, porque aí já é constatado como crime, viu? E ela vem completa, ela vem uma arma aqui, é possível ver, e a munição, né? Isso, ela já vem aqui com, né, o carregador dela, e aí as munições dela são o chumbinho, né, que coloca aqui dentro, são bolinhas, né, que vão aqui dentro e são utilizadas pra esse tipo aí de esporte, né? Mas, infelizmente, colocou na cintura, isso é pra você de casa também, colocou na cintura, já é constatado um crime. Que pode aterrorizar, como você falou, né? Pode aterrorizar, e se surgir algum tipo de assalto ou alguma coisa desse nível, a pessoa não vai saber, né, se é de verdade ou se é de brinquedo. Isso aí. Mas, Vitor, por enquanto são essas as informações, né? Por enquanto são essas as informações, Otávio. E fica o recado pra você de pai, mais uma vez, pelo amor de Deus, seu filho vai sair pra escola, reviste a bolsa dele, veja o que ele está levando, e veja quem é as amizades que tá ali próximo a ele e o que ele está assistindo também, né, Vitor? Porque muitas vezes isso aqui, né, pra um aluno chegar, né, a fazer algo como isso, ele pode ter visto um vídeo no YouTube dos canais que ele assiste, ele pode ter visto aí colegas fazendo também, e por isso a importância de monitorar, Vitor, monitorar o que ele assiste, monitorar as pessoas que ele anda. Pois é, Vitor, eu quero agradecer a sua participação, estamos esperando você amanhã aqui, viu? E o povo de casa tá esperando você também, viu? Obrigado, Otávio, até mais. É isso aí, é o Vitor Giovanni, ele trazendo informações sobre esse caso, que infelizmente é lamentável e preocupante pra diversos pais, né, que infelizmente ficaram amedrontados quando leram, né, esse tipo de informação que estava circulando aí nas redes sociais. Mas infelizmente, né, aonde nós vamos parar? As crianças agora, né, antigamente as crianças queriam levar o quê, senhores? Vamos levar o boneco do Hulk, né, vamos menino com 14 anos, né, 14, tinha menino de 15 anos, vamos levar bola, vamos jogar bola no intervalo, né, vamos jogar baralho, dominó. Hoje, infelizmente, tá indo pra esse lado aí. E se os pais não contribuírem, porque não é obrigação 100% da escola, não, se os pais não contribuírem, aí, meu amigo, a coisa vai ficar feia, vai ficar pior, viu?